Vamos para a parte de trás agora, vamos lá, se liga aqui, que maravilha, esse conector aqui é uma delícia, como é que pode isso aqui, desse jeito, aí vamos seguir o azul para ver o que ele faz, um azul que vira vermelho com a bitola menor e que vira branco e preto com outra bitola, então temos uma emenda aqui, mais uma emenda aqui e essa emenda aqui, frágil porque ela está dobrando fácil, então deve estar quebrada, provavelmente, vamos resolver isso, esse aqui ó, esse aqui ó, a emenda ó, ela dobra fácil, ó, então deve estar quebrada aqui ó, sabe que carinha é esse aqui, vou te falar que carinha é esse, esse danado aqui, ele entra justamente aqui e o que que ele faz, quando você aperta o start lá, ele aciona aqui, o relézinho, então ontem, você ficava apertando o start e não funcionava o relé, não funcionava a botão de arranque, você fazia um jumper aqui e funcionava, aqui ó, cidadão, provavelmente, está quebrada aqui ó, com essa emenda sem vergonha